Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. IPI. Paulo Guedes volta atrás e diz que manterá corte do imposto. O ministro da Economia Paulo Guedes voltou atrás depois de negar um novo corte no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e disse que irá manter o plano de reduzir o imposto nos próximos meses. De acordo com Guedes, o corte deve bater os 35%, contra os 33% que foram anteriormente previstos pelo governo federal. Paulo Guedes disse que o Planalto deve utilizar a arrecadação excedente para reduzir impostos. O próprio ministério havia anunciado uma diminuição de 25% na alíquota do IPI. Acabamos de reduzir em 25%, e vamos para mais uma rodada, baixando para 35% a queda do IPI, disse ele, em um seminário realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e pela Receita Federal. Estamos transformando o aumento de arrecadação, inesperado, o excesso de arrecadação, estava bem acima das nossas previsões. De acordo com as promessas do governo Bolsonaro durante a campanha, reduzindo as alíquotas, finalizou. O atual governo vem lançando mão deste argumento para diminuir os impostos neste período próximo das eleições presidenciais. É uma maneira dele conseguir convencer setores econômicos a respeito do desenvolvimento do Brasil, e ainda elevar o eleitorado. No último mês, o ministro anunciou mais um corte no IPI, para 33%. Porém, o presidente Bolsonaro voltou atrás por conta de uma ação movida pelo PRUS junto ao Supremo Tribunal Federal, STF. Corte do imposto não gera redução nos preços de eletrodomésticos e carros. Os consumidores brasileiros ainda não estão sentindo os reflexos do corte de 25%. Na alíquota do IPI, imposto sobre produtos industrializados, sendo 18,5% para os veículos, que está em vigor desde o dia 25 de fevereiro, segundo indicadores de inflação. Segundo empresários e economistas, este corte no imposto para eletrodomésticos e veículos não está trazendo uma queda nos preços destes bens em decorrência de dois fatores. Outros itens permanecem pressionando os custos se uma parcela do corte do IPI ficou no meio do caminho. Isto é, se tornou margem de lucro na cadeia, entre a fábrica e a loja. De acordo com profissionais procurados pelo UOL, o ciclo de reajustes nos preços das matéria-prima segue encarecendo os custos da indústria. Em decorrência disso, eles dizem que existe um espaço mínimo para redução de preços para os consumidores nos próximos meses, mesmo que o corte no IPI siga vigorando. O que você achou? Siga a arroba Ftronoticias no Instagram, para ver mais e deixar seu comentário clicando aqui.